E aí, gurizada? Vamos continuar aqui nesta fogueira maravilhosa que eu encontrei. Cara, tem um monte de inimigo que eu posso ter deixado pra trás. Eu vou fazer o seguinte no início desse capítulo. Vou tentar pegar aqueles itens que estão mais no canto. Eu não faço ideia de como chegar neles. Será que aqui embaixo tem algum inimigo? Opa, aquele ali é um ferreiro? O que é isso? Tocar o vestido? Ué? Opa, senhorita Ema. Essa é a mulher que eu preciso entregar os meus itens lá. Fechou? Vamos ver o que tem pra cá. Que senhorzinho. Ferreiro, hein? Parece dos bons. É o André. Aquela que eu levei uma surra. Opa. O problema é que eu tô falido. Maravilhosa a oferta, se eu tiver dinheiro. Peraí, então não é a noite que eu tomei a surra lá pro cara? Peraí, ele só sabe isso, então ele não sabe nada. É um ladrãozinho do caramba. Mas vamos pagar se eu tiver. Eu nem sei quanto de dinheiro que eu tenho, mas eu tô mandando bala. Opa, anotações sobre o cano flamejante. Uma anotação em farrapos, escrita por Anayama. Parece da tarde, alguns anos atrás. Informação lucrativa número 36. Quando invadimos a propriedade Hirata, achamos um cano que espelha fogo. Os garotos acenderam uma fogueira crepitante com ele e fizeram uma festa com a bebida. Deve ser uma ferramenta Shinobi. Tá bom. Será que ele fala mais alguma coisa? Beleza. Quanto de dinheiro que eu tenho? Ah, 54, tá. Vamos mandar bala. Agora, eu quero pegar uns itens ainda nessa... Aquele monstro amarrado bem do nosso lado. Ih! Tá, com certeza, um bicho daquele tamanho lá, ele não deve nem ter espada. Deve ser tipo aquele outro ogro lá que a gente viu. Eu não devo conseguir refletir o golpe, não. Será que a gente chega de boassa aqui, ó? Ivral? E aí, amigão? Mas aí demorou demais pra salvar teu amigo, hein? Boa. Recolhe as moedinhas. Mas nem ferrando que eu vou chegar lá em cima agora. Opa, aí sim, hein? Pra onde é que eu vou por ali? Ou é, aquilo ali é só um... Só pra mim fugir daquele gigante. Bom, vamos subir. E vamos pro outro lado agora. Aqui, ó. Aqui tem um item. Mais pastilhas. Maravilha. Agora, tem outras montanhas ali na frente? Ah, tem três malucos ali. Aquela montanha ali é o que... Caralho, mas o que foi isso? Ah, tá, 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 tá. Filhotão. Se tu for do meu tamanho... Tá lascado. Cara, parece um inimigo comum. Vai, vai, vai. Boa. Era um inimigo comum mesmo. Pálvora negra. Grãos pretos que formam a base da pálvora. Material usado em melhoria alquímica... Melhorias alquímicas. Ferramentas prostéticas, incluindo as de natureza explosiva e ocultista. Mesma forma, mais moderno de pó, mas tem uma manta... Beleza. Tá. Tá. Ô, Deus. Olha um caminho ali. Eita. Galera, eu vou... Infelizmente, eu recebi um spoiler de leve nesse jogo. E eu sei que tem uma cobra meio gigante nessa merda. E essa pele aqui tá parecendo que tem dona, hein? Tá. Que isso? Eu vou apertar pra direita. Pra aqui. Dá pra dar uma... Cara, o bichão, ele parece muito brabo, viu? Não... Peraí, vamos analisar aqui. Isso. Vamos analisar a situation. É impossível repelir um agarramento. Tá. Não há como evitar um dano grave pra ser agarrado. Mas é possível evitar agarramentos pulando ou correndo para se afastar. Alguns agarramentos podem também ser evitados com uma esquiva na hora certa. A pro lado, pulo na direita... Ah, tá. Beleza. Esse é o agarramento? Não, é esse daí. Jesus. Aqui, dois golpes. Beleza. Deu pra dar dois golpes. Errei, errei. Eu não vou... Morri. Nossa. O problema é o hitbox dele, que eu achei meio esquisito. Esquisito. Nossa senhora. Nossa. Olha isso. Tá, eu tô conseguindo usar bem o mapa. Isso tá me agradando muito. Ah, mano. Pelo amor de Deus. O cara, ele desviou o trajeto do golpe dele no ar. Meu Deus do céu, Berg. Tá. Nossa, que rabudo que eu sou. Meu Deus do céu, volta. E agora eu morri de vez com o caído abismo. Ah, mano, não. O jogo não. Não. Agora ele dá um terceiro chute, porra. Ah, vai pro caralho. Vai. Ah, não. Porra, corri pra cima dele, velho. Mas aí é muita burrice. Ah, vamos voltar. Esse golpe dele na escada fica... Quebradíssimo. Meu Deus do céu. Se joga no chão, vai. Aí. Toma, otário. Toma, otário. Toma, otário. Toma, otário. Galera, é o seguinte. Esse ogro aqui, ele não é difícil, tá? Vocês viram que depois que pegou o jeito, esse último trajeto aí, eu consegui ganhar dele sem tomar hit. Mas alguns golpes dele, em especial aquela voadora, ela tira muito dano. E é difícil de escapar. Eu não sei se ele consegue mudar a trajetória no meio do golpe. Se o hitbox do golpe é meio quebrado, tá? Mas isso é o mais complicado. Subindo e descendo a escada facilita bastante pra ganhar dele. Vamos ganhar desse cara aqui, ó. Ah, não, não, não. Pera. É, esqueci que esse golpe aí não dá pra... Caramba, ele só faz isso? Apelão. Toma. Recupera aqui, ó. Isso. Pega tudo de volta. Tá, eu consigo subir por aqui. Agora, a gente derrotou esse chefe e eu tenho uma fogueira ali atrás. Mas eu vou tentar sempre finalizar o vídeo na fogueira da frente do chefe, beleza? Tubo de bambu usado para ver objetos distantes. Ah, um binóculo. Deixa eu ver aqui como é que eu equipo ele. É, vamos tirar essas cinzas aqui. Binóculo, beleza. Monóculo, né? Cinzinho. Mais uma semente. Maravilha. Cara, ali tem mais um inimigo. Pô, tem que ter uma... Um bagulho aqui do escultor. Aqui próximo. Alguém me viu. É, antes de terminar esse... Caralho, o que é isso? Caralho, o que é isso? Ah. Ah. É tu, seu lixo. Mas aí eu também exagerei, hein? Toma, isso. Boa. Antes de terminar esse vídeo... Cara, o ruim desse cretino aqui, desse inimigo com essa roupinha... É que ele... Lascou, o bichão tá vindo. Ele deflete muito bem os golpes, mano. Vamos descer aqui e vamos ver o que a gente acha. Opa, aquela... Essa casinha aqui embaixo parece legal, hein? Um itenzinho aqui em cima. Galera. Se tem a pressa da vida, dê meia volta. Você não pode decapitar aqueles que não tem cabeça. Nossas espadas e lances foram inúteis. Ih! Ah, e a curiosidade, galera. Mas antes... Eu quero achar uma fogueira. Aê! Maravilha! Aleluia! Repousar. Repousar. Vamos repousar. É isso mesmo que a gente vai fazer. Eu vou dar um negócio do Buda pra ele, que a senhorinha nos pediu. Vamos ver aqui com o Manolo. A gente tem uma coisa. Ah, eu tenho que te dar um negócio. Perguntaram sobre o seu novo braço. Ah, vamos perguntar. Opa! Tá, eu tenho aqui uma ferramenta já. Já perguntei do braço. Não poderia deixar você por uma matilha de cães selvais. Seu mestre ainda vive. Beleza, ele não lembra de nada. Perguntaram sobre o sangue de Kuro. Vamos perguntar. Ah! É, isso aqui a gente já ouviu. E aonde que eu orar? Que estranho. Ah, será que... É o guizo ali que a moça nos deu. A moça não, a senhorinha. A moça não, a senhora não, a senhora não, a senhora não. E aí? E aí? Três anos atrás? Vamos lá, então. Opa! Eu tô jogando. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu não sei quanto tempo vai durar essa parte. Vamos terminar esse vídeo aqui. Beleza? A gente acabou de colocar o guiso lá pra escutar e aparentemente tá num flashback. Eu não sei se vai durar muito, então pro vídeo não ficar muito longo a gente já derrotou o ogro, a gente vai terminar por aqui e eu vou continuar exatamente desse lugar. Beleza? Muito obrigado pra quem tá acompanhando. Se tá gostando do sofrimento, deixa o like, se inscreve no canal. Se tem alguma dica pra facilitar a minha vida, coloca nos comentários também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.